Música Abulhada, lá no morro que beleza Ninguém chora na tristeza Ninguém sente de sabor Uso colorindo, etan lindo, etan lindo Kyanatureva sorrindo, chijindo, chijindo Abulhada, abulhada, lá no morro que beleza Ninguém chora na tristeza Ninguém sente de sabor Uso colorindo, etan lindo, etan lindo Kyanatureva sorrindo, chijindo, chijindo Kyanatureva sorrindo, Chijindo, 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 chijindo Iluminando meus caminhos, caminhos sem vida E o que me resta, eu me importo quase nada Do que irá se invadir numa escrava perdida Alvorada, alvorada, lavou-olvou Do que me deda, ninguém chora mais os dedos Ninguém sente desamor O seu coro lindo, é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, chingindo, chingindo Alvorada, alvorada, lavou-olvou Do que me deda, ninguém chora mais os dedos Ninguém sente desamor O seu coro lindo, é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, chingindo, chingindo Você também me lembra a alvorada E o que me resta, eu me importo quase nada Do que irá se invadir numa escrava perdida Alvorada, alvorada, lavou-olvou O seu coro lindo, é tão lindo, é tão lindo E a natureza sorrindo, chingindo, chingindo Você também me lembra a alvorada Quando chega o meu amor Eu também estou sem vida Eu tenho minha reta É bem pouco coordenada Do que irá se invadir Uma escrava perdida Alvorada, alvorada Lá no mundo, o que me dedo Ninguém chora mais os dedos Ninguém sente desamor O seu coro lindo, é tão lindo, é tão lindo Que a natureza sorrindo, chingindo, chingindo Porque a natureza sorrindo, fingindo, fingindo Porque a natureza sorrindo, fingindo, fingindo